A transformação digital, ela precisa de governança, porque nós temos muitos recursos disponíveis. Selecionar um recurso é gerenciamento, não é governança. Governança nos permite escolher e fazer as decisões corretas para que o sistema de informação em saúde tenha a direção e cumpra o papel que ele supostamente tem que fazer, que é melhorar a qualidade da assistência à população e aos serviços de saúde. Os principais atores nessa transformação digital e o papel que eles representam ainda são o governo, o Ministério da Saúde, que é dividido em três níveis de decisão, mas o governo decidiu estabelecer o comitê executivo, que se chama CIT, é o comitê máximo de decisão da estratégia de saúde digital no Brasil. Desse comitê tem representantes de todos os estados da federação, tanto do lado público quanto do lado privado, porque o Brasil tem alta representação nos 6 mil hospitais, quase que a maior parte é feita pelo financiamento privado, embora a saúde seja um direito de todos os cidadãos. Outro elemento chave tem sido muito o resultado de pesquisas da infraestrutura que o Brasil possui para adquirir os sistemas.